Desfiada pelo Sr. Marco Piccinini, vai dirigir este fideiro. Genova que está logo acima da zona de despromoção, posição da Roma. E a diferença para além de Osnio Edinzeco. Moreno Longo, casa. Cá está a composição inicial, aqui esquematiza a Azari, ou depois da saída de Walter Mazzari. Em Fevereiro assumiu-se também Pérez e Carlos Pérez. E à frente, Tomás Rincon. Agora o lateral ao direito do Torino. E o primeiro remate que ainda se apediu pela linha de fundo. Boa jogada apesar tudo de Wilfred Stéphane. Tenta lubriar dois adversários. Indansaldi segue com aquela jogada. Depois foi Bruno Pérez a ter ali obrigatoriamente de apartar um pouco mais. O Torino, agora o centro demasiado extenso. Bola francês que hoje acaba por não ser titular. O Edinzeco. Meite. Sebalhou Meite. Verdi. O árbitro vai assinuar a falta. Kolarov. Pode facilitar a pressão dos jogadores do Torino. Ponto a pé do guarda-redes, Paulo Lopes. Já com Simone Zaza muito em cima de si. Bola bateu mesmo no atacante do Torino. Para Kolarov. Agora já vai receber a meia-mãez à frente. Spinazola pode marcar a Roma. Defesa. Defesa do guarda-redes. Samir Uikani. A impedir. Manzaldi mete na área. Mas a bola demasiado. Spinazola novamente vai poder aqui efetuar o cruzamento. A bola já. A área. Cabeça de Smoling. Vai à dividida também de Zeco. Problemas para o Torino. Conseguir ficar mais. Cosa levar o Uikani. Cruzamento do atacante. Roma e Zeco. Zeco a poder encostar para a baliza. Não conseguiu meter o pé. Tentou meter depois a cabeça naquela bola que ainda levantou. Timanezaza. Passe de Timanezaza. Agora é o Torino a poder fazer golo. Baliza sem guarda-redes. E golo do Torino. Golo do Torino por Alex Berenguer. É aos 14 minutos a equipa da casa a fazer o primeiro da noite no Estádio Olímpico do Torino. No Estádio Olímpico Grande Torino. Obviamente a deixar com cara de poucos amigos. Paulo Fonseca. Simanezaza vai assistir. Corre bem ali. Cristante. Quitariante primeira. Outra chance para a Roma. E empata. Zeco. Não demorou muito a resposta da Roma com o Edin Zeco. Ele que já tinha estado ali à frente da baliza numa primeira chance para a Roma que deu canto. Porque ainda houve também o desvio do defensor do Torino. Antecipando-se ao ponto de lança-bósnio. Agora bem trabalhada esta jogada pela equipa de Paulo Fonseca. Embora esteja a haver alguma permeabilidade dos setores recuados das duas. Turquia pelo Rize Sport. Voltou a Itália agora para representar o Torino. Timanezaza conseguiu fugir à linha recuada do Torino. Cruzamento de Spinazzola. Não evita ao canto o Icani. Canto de um lado. Canto do outro. A primeira vez do lado direito não resultou. Porque depois houve um mau cruzamento no seguimento. Cruzamento de Carlos Pérez. Escapacimento de Cris. Este é o Costa Marfinense. Cingo. Cruzamento de Cingo. Agora com a equipa a subir no terreno. É o remate de Brian Cristiano. Muito aberta a equipa do Torino. Spinazzola. Jogada individual. Rematou. A defesa apertada. E vai acontecer o alívio ainda para canto. Carlos Pérez. Mais um canto e golo. Smalling atacou a bola lá em cima de forma imperial. E aos 23 minutos é o central inglês emprestado pelo Manchester United à Roma a fazer o terceiro golo nesta Liga Italiana. Central com o qual Paulo Fonseca quer continuar a contar na próxima temporada. O escapacimento de Smalling. Nas costas dois adversários que não subiram muito. Posicionou-se bem. Saza Luquedes ainda à guarda. Simone Saza já estava mais coberto. Mete o pé bem Bruno Pérez. Festa de consagração da Juventus. Nem desceu. Uma derrota ou um empate de Roma. Bruno Pérez. Deslizamento de Bruno Pérez. Está lá. Está aquela oposição. Também não foi assim de monta. De cima a nível também incorporado. Maquitariã. Manzaldi. Bailando. Simulando à frente neste sistema de três centrais do Torino. Bom passe para o interior da área do Torino. E a falta atacante. Apesar de aqui ter ficado em três minutos no Estádio Olímpico Grande de Torino. Lá está Dzeko. Dzeko. E a falta. É considerada de Edin Dzeko. Sobre Nicolas Nicolu. Um dos centrais plano. Tem conseguido manter nesta fase. Portanto isso é positivo também. Uma vez que ainda vem aí a Liga Europa. É bom toque para Simone Verde. Não quis atirar. Faz a tabela com Simone Verde. Falta com... Vai atrás dele. Miquitariã. Ainda não deu. Tem, apesar de tudo, linha de passe para Dzeko. Linha por 2-1. Depois ter estado a perder por um zero. O livro de Kolarov. Ao poste. O Sérvio de muito longe. Viu já para Alex Berenguer. Cruzamento. Mas intervenção de cabeça. Dança de velocidade de Spinazola. Cruzamento do 37. Dá a bola. Aliás, era por Carlos Pérez. Simone Verde. Passo de Simone Verde. Vai poder agarrar. Desvia para Spinazola. Pedido aqui um bom cruzamento ao lateral, à la esquerda. Ansaldi. Marcado por Bruno Pérez. Mas aqui com... Nesta fase e nesta primeira parte. Miquitariã. Ponta pé, mas às malhas laterais. Não tem tido muito trabalho em termos da Roma. Quando o encontra pela... Falda perante Lianco. Vem a vantagem sobre o 4 do Torino. E é derrubado. Mais um livre. Já dentro do meio campo. O lugar de Simone Zaza. Mas a bola é para o guarda-redes Paulo López. E há ali uma situação de choque com o seu companheiro de equipa. Deixa maltratar os grupos da Liga Europa da próxima temporada. Saímos para uma pequena pausa. Ansaldi já tirou do caminho Bruno Pérez. Cruzamento de Ansaldi. Tentou Spinazola. Duas chances para marcar para Spinazola durante o primeiro... Atenção ao Torino. Toque de... Ainda o médio da Guiné-Conakry. Passo curto. Não era assim tão difícil, mas... Com pouca força. Kolarov. Posição de fora do jogo. O remate de Verde. Não se tem visto muito. Se o Kolarov ainda o jovem rompe. Singo até a grande área e depois é Smalling. Aqui sim o árbitro da falta de Wilfred Stefansin. Na direita. Mete. Ponta pé. E vai à figura de Paulo López. Esta que substituiu Spinazola a posicionar-se no corredor direito da Roma. Falta de Mete sobre Mkhitaryan. O ranking dos melhores marcadores da história do clube de Jalohossi. Atenção. Última jornada. Frente ao Bolonha. Ander Kolarov. Ansaldi. Cruzamento. Não chega. Uma das suas principais características. Mas boa jogada de Dzeko. E há penalti. Há penalti para a Roma. Uma arrancada desde lá de trás do capitão Edin Dzeko. Do alto do seu metro e noventa e três. Correu bastante com a bola. Foi ali para cima. A chance da Roma fazer o três-um. E está feito aqui com o pontapé certeiro de Amadou Diabara. Também Paulo Fonseca certamente a querer premiar aqui o jogador que veio do Nápoles e que ainda não tinha marcado. E portanto está-se a acabar o campeonato. Primeiro golo. Na Liga. Com a camisola de Roma. Primeiro golo. Ansaldi. Verde. Pontapé de longe. De verde. E a bola a passar muito perto da baliza. Paulo Lopes ainda a fazer-se ao lance. Ainda Carlos Pérez. É manter o jogável para a Roma. E é o remate. Outra vez o Torino. Pontapé. E vai entrar. Com culpas para o guarda-redes Paulo Lopes. É o golo do jovem Vilfred Singo. Sétimo jogo pela equipa principal do Torino. Primeiro como titular. E estreia-se a marcar então. Este Costa Marfinense de 19 anos de idade. Chegando ainda no último ano de júnior ao clube. A aparecer aqui esta época. Carlos Pérez é o outro jogador romano que acompanha. Pontapé do espanhol Carlos Pérez. Mas ao lado. Fica a dizer que houve desvio. E houve desvio. Vai ser por isso pontapé de canto. Também com nacionalidade uruguaia. É o canto para a Roma que está a ser ainda aqui.